Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Energia Térmica, parte 1. A aula de hoje, aula 3, Escala Absoluta. Não esquece de se inscrever no canal na Academy Brasil, dá um like no vídeo e compartilha com os amigos, beleza? Bom, a escala absoluta, ela é chamada também de escala Kelvin, né? E o físico britânico William Thomson, que era mais conhecida pelo título Lord Kelvin, é o responsável por essa denominação, escala Kelvin, né? E o que acontece é que ele abordou a relação calor e trabalho, né? Que foi estudada anteriormente e no curso anterior por James Precoce de Aure, de um ponto de vista diferente, né? Com base nas leis fundamentais da termodinâmica, que são capítulos dos próximos cursos. Ele criou uma escala absoluta de temperaturas, né? Ou seja, uma escala que não depende das propriedades físicas da substância termométrica utilizada. Essa escala, ela é denominada, né? Uma escala termodinâmica de temperaturas absolutas, e ela é comumente chamada de escala Kelvin. O seu intervalo unitário na escala Kelvin corresponde a 1 Kelvin, representado pela letra K maiúscula, né? E foi também escolhida como a unidade fundamental de temperatura no SI. Então, aqui a gente não diz graus Kelvin, como a gente diz para graus Celsius e graus Fahrenheit, né? Que é somente Kelvin. Então, a menor temperatura na natureza, o zero absoluto, ele corresponde a zero K, né? Ou seja, zero Kelvin. Rolou aqui um spoiler, mas nada demais, né? Então, o zero absoluto, ele corresponde, na escala Celsius, a menos 2,73, graus Celsius, né? O valor exato, na verdade, é menos 2,73,15, mas a gente aproxima para 2,73. E a extensão de cada divisão aqui da escala Kelvin é igual ao grau Celsius, certo? Então, se a gente graduar um termômetro na escala Kelvin, a pressão atmosférica normal, nós teremos 2,73 divisões entre o zero absoluto e o ponto de gelo, e... ponto de gelo aqui, né? E mais 100 divisões até o ponto de ebulição. Dessa forma, se a gente indicar por T maiúsculo a temperatura de um corpo expressa na escala Kelvin, a gente não vai chamar aqui de K, porque o K é a própria unidade, né? Então, a gente vai chamar de T porque a escala é absoluta de temperatura. E por teto ser a temperatura na escala Celsius, isso considerando a mesma temperatura nas escalas, a gente vai concluir que esses valores, eles estão separados, né? Sempre pela mesma quantidade de 2,73 unidades. Então, a fórmula, né? A expressão T igual a teto C mais 2,73 é a equação de conversão entre as temperaturas, perdão, entre as escalas Celsius e Kelvin. Por exemplo, se a temperatura ambiente, né? Ela foi igual a 25 graus Celsius. Na escala Celsius, teremos, na escala Kelvin, quanto? Aí a gente utiliza a equação de conversão. T igual a temperatura em Celsius mais 2,73. T, que é a temperatura na escala Kelvin, ela é igual a temperatura em Celsius, que nessa questão disse que era 25, mais 2,73. E aí, realizando a soma, a gente tem que a temperatura na escala Kelvin absoluta é igual a 2,98 Kelvin. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que considerar, é que toda escala termométrica com origem no zero absoluto, ela é uma escala absoluta. Portanto, a escala Kelvin, ela não é a única escala absoluta existente. A escala Rankine, né, também é uma escala absoluta, cujos intervalos unitários, né, em graus, tem a mesma extensão que os intervalos unitários da escala Fahrenheit, e ela é denominada na escala Rankine, porque foi criada pelo físico escocês William Rankine. Vamos resolver aqui um exemplo. Na cidade de Al-Azizia, na Líbia, os termômetros marcaram a temperatura de 58 graus Celsius no dia 15 de setembro de 1922. Essa foi a temperatura do ar mais alta já registrada na Terra. Por outro lado, na estação russa Vostok, na Antártida, os termômetros marcaram a temperatura mais baixa registrada na Terra, menos 8,9 graus Celsius. Isso ocorreu no dia 21 de julho de 1983. Você tem que converter a primeira temperatura, que era 58 graus Celsius, para a escala Fahrenheit, e a segunda temperatura, que é menos 89 graus Celsius, para a escala Kelf. Então, passo 1. Vamos converter para a escala Fahrenheit. Aqui a gente tem a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit. Celsius, a questão nos forneceu, disse que era 58 graus Celsius. A gente substitui, realiza essa divisão, encontra 11,6. O outro membro da equação a gente repete. Então, aqui é o que a gente faz, é passar o 9 que está dividindo, passa multiplicando, o 11,6. E o F, menos 32, ele se isola. Então, o menos 32 passa somando. 11,6 vezes 9 dá 104,4. Mais o 32, a gente encontra 136 graus Fahrenheit. No passo 2, a gente tem que converter a temperatura em graus Celsius para a temperatura em Fahrenheit. Aqui eu só errei aqui na digitação, né? Então, aqui na verdade é T igual a C mais 273, é a equação que a gente vai usar. A temperatura em Celsius, a questão deu e disse que era menos 89, né? Mais 273. Então, a gente encontra que a temperatura em Kelvin, né? Que vale a 184. Então, 58 graus Celsius vale 136,4 graus Fahrenheit. E menos 89 graus Celsius vale 184 Kelvin. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal EAPN Academy Brasil, comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula!